Fala meu povo, eu sou a Cássia Gonzalez, sou psicóloga clínica, redutora de danos e ativista antiproibicionista. Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre estratégias de redução de danos para o uso da maconha. Vale deixar claro que a melhor estratégia é fazer o uso da maconha vaporizada, porque nesse processo de vaporização não acontece a queima da erva, a chamada combustão. E na combustão, compostos químicos são liberados, como por exemplo, o alcatrão e o monóxido de carbono. E esses compostos químicos em contato com o nosso corpo podem nos fazer muito mal. No entanto, como essa prática de redução de danos da maconha vaporizada pode ser um pouco mais cara e, consequentemente, ser inacessível para algumas pessoas, é possível pensar estratégias de redução de danos para o uso da maconha fumada. E dentre essas estratégias, a gente pode citar o uso de sedas adequadas e dar preferência às sedas marrons, as chamadas brown, porque essas sedas não passam pelo processo de alvejamento, pelo processo de branqueamento e, consequentemente, têm menos compostos químicos. Além disso, o uso de piteiras é essencial como uma prática de redução de danos. E lembrem-se, quanto maior a piteira, maior a redução de danos, porque a fumaça vai chegar cada vez mais resfriada até o seu pulmão. Inclusive, dá para fazer o uso da piteira juntamente com o filtro, porque esse filtro vai filtrar toda a toxicidade aí em decorrência da combustão. Além disso tudo, se você é usuário ou usuária de maconha prensada, lembrem-se de lavar o prensado para que a estratégia de redução de danos fique mais completa.